Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio da Terra Encantada 3, gente. E sim, hoje chegou o dia de chutar algumas bundinhas doces. Uma bundinha muito doce e muito malvada. Pois é, galera. Esses últimos episódios a gente tava aqui super se preparando pra conseguir matar o boss algodão doce lá de Candyland. E eu acho que finalmente chegou o dia, eu acho que hoje finalmente a gente tá preparado, mais preparado do que isso. Até dá pra ficar, mas é o que tem, é o que a gente conseguiu fazer. A gente tá preparado sim, a gente tem tudo o que a gente precisa, a gente vai ser sucesso. Pois é, galera. Então eu quero ver aquele gen que dá uma marmota, eu quero ver aqueles likes marmotas, eu quero ver aqueles comentários marmotas maravilhosos lá embaixo. Vamos pegar muito like nesse vídeo, galera, porque hoje é dia de chutar a bunda de um dos principais boss que a gente quer matar por aqui. Bora lá, amor? Preparada? Bora lá. Quero comer algodão doce hoje. Hoje tem algodão doce na janta. E bora começar, gente. Bom, pessoal, começando aqui. Então, a primeira coisinha que eu quero mostrar pra vocês, tá? Foi uma surrupieza que a gente fez. Olha aqui, tá aqui. Olha aqui, tá aqui. Roubamos ele pra cá. Roubamos ele pra cá. Banqueiro da cabeça invertida. Nosso banqueiro particular aqui, gente. Roubamos ele com um golden laço, né? Trouxemos aqui, fiz esse lugarzinho fechadinho pra... Nossa, a gente não arrumou o teto aqui em cima ainda, que horrível. Temos que arrumar isso aqui em cima. Não, a gente ia reparar. E colocamos ele aqui, gente, pra Momo fazer a troca, né? Porque a gente dropou essa daqui. Quem lembra, no último vídeo a gente dropou essa... Sim, agora tem a minha também. Acho que foi um penúltimo no último, não lembro. E a gente dropou, né? Matando o boss, mas... Não ia matar aquele boss de novo. A gente simplesmente comprou do carinha que vende lá. É porque a gente demorou só de ter dropado o negocinho dele lá que... Sim, ainda tem uma aqui, ó. Um Toxilamp, era dois desse e quatro Lunavor Coins. Isso resultou no quê? Sim, estamos quase pobres, tá? Porque gastou todas as nossas moedas praticamente. Essas daqui a gente recém dropou. Tinha que gastar, né? É, tinha que gastar, porque era quatro moedas de ouro, gente. Pra você ter noção, são quatro de ouro. Você precisa de vinte de prata pra pegar uma de ouro. E você precisa de vinte de bronze pra pegar uma de prata. Pode parecer pouco, mas não é, tá? É caro. E daí você precisa de vinte de ouro pra pegar uma dessa, né? É, cara. Aí fica caro. Foi difícil, mas conseguimos juntar muita grana. A gente tinha muita copper. A gente tinha muito dinheirinho aqui. Muita copper, muita copper. Tinha mais copper guardado nesse daqui, ó. Que não tinha mais espaço lá que tava aqui, então, tipo... A gente jogou muita copper fora ainda. Sim. Mas, gente, agora vamos lá. Eu quero só fazer uma última coisa antes da gente começar aqui, tá? Quero pegar mais um pouquinho de runa. Eu vou fazer mais uma última staff pra gente levar. Eu não quero ir com uma única staff, não, tá? Eu quero fazer a fire staff. Eu acho que eu sei como é que faz. Eu acho que eu sei como é que faz. Parece que é duas funinhas e um... É, é. Exatamente. Espeto. Espeto. Isso, um espeto. Espetente e rasga. Que sabe o que você quer, mãe. Que sabe o que você quer. Eu já teve churrasco em casa, né? Eu fiquei bom. Ah, teve. Eu tava aí. Tava gostoso. Amor. Oi. Tá pra você uma. Cadê você? Tá atrás. Olha, 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 olha. Vai sumir. Olha lá. Terminou? Só não lhe dou um cascudo porque senão o... Não, vai ter treta aqui na família. Vai ter treta aqui. Severino vai bater em você. Daí o Tião já vem, já vem querer. Ele mata doce. Olha pra lá, hein? Tão bonitinho. Lindo. Enfim, gente, vamos começar. Eu acho que a gente tá minimamente preparado, tá? Vamos levar, Momo, por garantia, uma cenoura dourada a cada um. Toma pra você aqui, ó. Cenoura? Maçã. Uma maçã dourada a cada um, por garantia, tá? Cenoura dourada? Você entendeu? Entende coisa, cenoura dourada. É, vamos levar uma maçã dourada. Estou levando também uma Nether Flute, que eu fiz nova, tá? Tive que ir lá farmar um pouquinho mais de Blaze Rod pra fazer. Mas tranquilo, farmar Blaze Rod também com Magma Pet, tipo, farmar Blaze Rod. Enfim, estamos com o Nether Horn, como sempre. Estou levando o bagpipe, mas o bagpipe nem é tão necessário, porque ele dá força e, tipo, não vamos quase usar. Mas esses dois aqui, gente, vocês devem fazer a diferença. Vamos lá. Vamos lá, então, amor. A senhora, a senhora está preparada para chutar bundas? Olha, preparada é uma palavra muito forte, mas eu quero ter bundas. É, preparada também é uma palavra... Aliás, aliás, que chutar bundas. Eu quero ver você agudando dois pegando fogo. Calma aí, largar de ser duas marmotas, largar de ser duas marmotas, porque a gente tem que fazer o item ainda pra invocar ele, né? Opa, mas é, não, é mesmo. Quase me esqueci. E olha, não, é mesmo? O que é que parece item, galera? A gente precisa desses itens aqui, ó, dos doces que a gente dropa lá em Candyland, tá? A gente pegou tudo já, que bonito. Tem até aquela mais difícil lá, aquela dos bichos que voam. Foi tão difícil. Peraí, peraí, eu não tenho espaço aqui, não. Peraí, deixa eu aguardar. Uma boa mira aí. Boa mira minha, né? Você quis dizer, mas tudo bem. É pra saber, não é minha pergunta. Enfim, e o nome daquele negócio é Treadibag. Deixa eu só colocar aqui, ó, vamos lá. Treadibag, aqui ó, Treadibag. Beleza, põe aí então pra gente saber a ordem dos docinhos pra gente colocar. Em cima são os docinhos caramelizados gostosos. Daqui os negócios de gingerbread, pirulitinho. Esse aqui que é o mais chato que é o Candy Candy, que eu tive que pegar level 55 de Hunter só por causa dele. Farmenda é de troll até não querer mais, tá? Farmenda é de troll até não querer mais. Não, mas a gente descobriu agora, galera, que tem o que pegar. Mamã, não consegui. Não apareceu aqui pra mim. Negócio? É, coloquei na ordem certinha, mas não apareceu pra mim. Mas como assim? Mamã, vou chorar. Não, pai. Você é o mais bugado? Faz favor. Nossa, às vezes ele faz isso, lembra? Tenta você, vamos ver se você consegue. Meu Deus, lembra quando ele fez isso da última vez, que ele não aparecia? Não, ele não fez porque a gente tava sem o... Não é que ele fez. É... Por causa do vidro, né? Não, mas teve uma coisa que a gente foi fazer uma vez e ele não apareceu. Eu mudei de working band e ele foi. Vêi, não me faz dessas coisas, velho. Eita pra eu, acho que eu tô vendo aqui, ó. Aqui tem ele. Lollipop, balinha. Aqui. Essa aqui. Ah, meu Deus. Passarinho roroso. É, gente. É, tá? Depois de toda essa novela, o item está bugado e não crafta. O cara consegue pegar e ferrar a dimensão mais legal no mod, né? Não, cara. Primeiro você teve que baixar o snapshot 2.5 pra conseguir batalhar o boss, mas agora não consegue fazer o item. Mas, galera... Agora eu tô com medo, tipo, dá muito ruim nessa batalha. Nossa, eu também não prometo mais nada, não. Gente, vamos fazer o seguinte, então, tá? Pra ficar legal, pra ficar honesto, como a gente conseguiu pegar os itens, infelizmente é um bug do jogo, a gente não pode, né, depender desses bugs pra travar nosso progresso. O que que eu vou fazer? Eu dei OP em mim ali no servidor e eu vou dar um barra give pra mim desse item aí, tá? Dessa bolsinha. Eu habilitei aqui no NEI o modo ID. Então tá aparecendo o ID do item ali agora, vocês estão vendo, né? 5046. Eu não gosto de deixar o modo ID, fica muito poluído, mas pra esse momento depois eu desabilito. Então tá o modo ID. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um barra give pra mim e depois a gente joga aqueles itens fora. Joga aqui na água pra eles sumirem. Só pra dizer que a gente usou. Belezinha? Eu acho que é o jeito mais honesto da gente fazer isso. Então vamos lá, ó. Barra give. Luke 23. Tô jogando eles fora aqui. Espaço. 5046, mamão. Era esse o número que eu falei? Espaço 1. 5046, é. Give. Legal. Pegamos aqui, ó. Dado o Threat Bag 1 para Lucas, tá? Usar a desnumérica não será suportado no futuro. Por favor, use nomes, tais como Nevermind Threat Bag. Tá, ok. No futuro não me importa. O que me importa é agora. Então, belezinha. Vamos lá, vamos desativar essa opção. Ah, depois eu desativo a galera. Então, tanto faz. Vamos então, amor. Você tá jogando fora aí os itens? Ah, é. São itens... Aqui, ó. Os itenzinhos aqui, galera, pra vocês verem. São itens simples de conseguir. Peguei alguns deles. Opa, opa. Peguei praticamente todos eles. Eu não sou muito esperto. Não, vou jogar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peguei 8, só não peguei 1. Ai, meu Deus do céu. Muito cabeção. Vamos nessa, amor. Vamos pra lá, então. Vem comigo, minha pessoa. Vem comigo, minha pessoa. Vem comigo, minha pessoa. É, gente. Agora sim, vamos pra lá chutar algumas bundas. Cara, a gente devia renomear esse Zombie Pigman, né? Ele tá aqui, tipo, há muito tempo com a gente já. Vai ser o senhor... O senhor é bisteca. Pronto. Ai, que dó. O que é, mano? Dá pra ver as costelas dele ali. É o senhor costelinha. É o senhor costelinha, ó. Dá pra ver as costelinhas dele aqui. É o senhor costelinha. Muito bom. Realmente, faz sentido. Mas enfim, vamos pra lá, amor. Beleza, gente. Chegamos aqui no boss. Já tomando uns tapinhas daquele bicho chato. Só que eu não tenho nada pra bater nele nesse momento. Ele vai nos atrapalhar durante a briga. Não tenho. Acho que eu trouxe... Ah, trouxe aqui. Eu não trouxe. Deixa eu guardar aqui. Eu guardei minha arma lá. Ele tá lá. Lá longe. Lá longe. Não tô vendo. Lá longe. E qual que é? Ele sumiu até ali, ó. Ali, ó. Tipo, é. Ele tá sumindo. Ele vê a gente nessa parte. Lógico. E qual que é a dica que ele dá na própria wiki, gente? É aumentar um pouco essa plataforma, tá? Porque o bicho, ele meio que flutua. Nós não. Então, tipo, a batalha meio que vai se dar nessa plataforma. Perfeito mesmo. É, a batalha vai se dar nessa plataforma aqui, tá? A gente tem que fazer, acho que alguma coisa, tipo uma paredinha. Eu vou fazer. Ele dá super essa dica de fazer uma paredinha. De qualquer forma, eu vou ficar com a pet vaca. Ele explode. E com o pet ship. Pra tirar qualquer efeito ruim. Eventualmente, eu posso ter. Ele dá explosão também. Ele dá. Ele dá. Oi, mamãe. Cheguei aqui. E vou deixar a pet ship pra caso eu caia, né? Na pior das hipóteses. Eu caio. Como ele vai subir rápido aqui? Do TP em você? Pode ser? Acho que durante uma boss fight vale, né? Durante uma boss fight, acho que vale, né, galera? Ah, que galera. Não sou eu, hein? É ele. Não é cheat. TP é o negócio do choco. Tem o choco. Tá no jogo. E os dois caírem. Como que faz? Ah, e nós sobe de novo colocando bloco agora essa. Do jeito mais lento. O outro não vai estar sozinho lá em cima pelo menos, entendeu? Vou tentar fazer uma escada aqui. Vai, peraí, ó. Ah! O que é isso, dona Amanda? Eu pulei. Ah, já usei esse cotton candy que tá aí já. Vai fazendo a partir dela. Eu vou fazer aqui. Então, eu vou começar a subir o murinho, gente. O murinho lateral. Porque ele explode. Eu não quero cair, né? Não desejo cair disso. Então, vamos fazer o murinho lateral. Não precisa ser nada muito gigantesco essa plataforma também, viu, pessoal? Ah, aqui já temos um bom terreno pra gente correr. Meio que fugir dele. Acho eu que já está bom. Acabou. Ah, eu tô... Sabe qual é o meu maior mau pressentimento? Qual? É do jogo bugar, depois de ter bugado esse negócio do... Ah, mãe. Se acontecer, é pai da vida. Pai da vida que nós não controla, tá? Então, meu Deus. Esse bicho tá atirando em mim até agora. Ele tá apaixonado por mim, cara. Sério. Ele não parou de atirar em mim até agora. É amorzinho, né? É só muito amor. Eu vou pôr uma parede mais pro lado que ele tá, pra tipo... É, né? Porque tu vai até parar esse bicho louco. Chatice aguda, velho. Não consegue nem ver ele pra poder matar. Pois é. Aqui, assim, legal. Você acha que compensa fazer, tipo, uns pilares no meio pra gente meio que ficar escondido? Acho que é bom. Tipo, fazer assim, tipo, sei lá, pra gente meio que se proteger. Um cantinho meio, tipo, ah, proteja-se aqui. É uma boa. O que você acha? Acho uma boa. Ah, acabou o bloco, meu amor. Você tem mais aí? Os meus acabou. Sim. Os meus acabou. Tem minimamente o que eu tenho aqui. Proteja-se aqui. O problema é se o bicho estiver aqui, né? Porque ele fica flutuando. Ai, que delícia. Eu tô fazendo uma escada muito torta aqui. Véi, véi. Serve pra subir? Serve pra subir? Serve pra subir? As minhas dúvidas. Só pra cá, meu. Vem pra cá. Senão não vai dar certo. Você tá indo meio que pro lado errado, eu acho. Porque eu acho que vai pro lado. Não, é que porque... Ai! Quer tocar em mim? Bichinho. Mas que bicho nojento. Vem aqui, ó. Miserável. Vem aqui que todos nós estamos lhe esperando, meu amor. Só falta você. Agora só falta você. Foi no bloco, meus brocos. Acabou. Foi no bloco de pirulito. É bom também. Ficou bonita a nossa casinha, meu amor. Você tá pronta? Tudo vermelhinho, parece uma cerejinha. Parece. Você tá pronta? Ah, pronta é uma palavra muito forte. Gente, já usei os itens. É bagpipe, ele dá tipo 40 segundos de negócio, nem deu tempo. Sim. Mas o outro aqui, pro contínuo, ele ficou infinito. Acho que é porque ele dá tanto tempo. Tipo, ele tava com 50 minutos, mas daí ele mudou pra infinito. Tipo, mas uma hora ele acaba, porque já aconteceu isso. Vamos lá, amor. Que tá preparado aqui. Isso aí é bom, amor. A sua staff, macia dourada aqui e meus pets. A sua staff de fogo é muito... Ela é muito gigante, né? É muito estúpida. Amor, só lembrando uma coisa, tá? Já abaixei um pouco o volume do jogo também, gente, porque eu sei que é alto os boss. Lembrando uma coisa. Ele, conforme... Ele muda de cor. Ele tava lá falando que ele muda de cor. Então é uma hora que ele fica invulnerável. Eu acho que, tipo, a gente vai poder bater nele, pelo que eu entendi lendo. A hora que ficar, tipo, verde ou vermelho embaixo do pé dele. Que é, tipo, a cor da staff, entendeu? Fogo ou poison. Se ficar azul, seria com a de água. Se ficar branco, seria com a de vento, entendeu? Que são as que ele apanha. Tem todos esses... Ai, horroroso. Enfim. Bora começar, gente. Ai, meu Deus. Corre, corre. Ai, meu Deus, corre. Ó, tipo, ele tá azul embaixo, ó. Eu não sei se ele apanha de alguma coisa azul, entendeu? Branco, no caso. Ele tá branco. Acho que ele apanha do branco. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá, ó, rosa, viu? Ele fica mudando. Rosa. Não sei. Você quer testar? Testa. Não, não é. Ele, ele... Não, vou... Ai! Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, tô voltando, meu amor, vai. Cuida, cuida daí, senhor. Ó, é. Essa ideia da escada foi genial, meu amor. Essa ideia da escada foi genial. Eu falei que a gente ia precisar desse negócio. Vamos com calma, amor. Vamos com calma. Ué, ninguém nunca te ouve, meu amor. Desculpa. Vamos com calma. É cinza. O que é cinza? Cinza é, acho que deve ser vento. Verde. 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 Ó, é, meu amor. É, nossa, olha. É, nossa, olha aqui. Virou. Verde. Peraí, lagou. Mano, ele é muito lagado, velho. Ele é muito lagado. Ó, mas tá perdendo vida. Nossa, ele é muito bugado. Olha, ele bugou completamente pra mim, tipo, ele não tá perdendo nada, ele tá parado. Ele trava, ó, mas ó, desceu um monte. Desceu um monte. Nossa, desceu um monte. Quase me jogou fora de novo. Vi, vi, mamão, desceu um monte. Nossa, tá cinza, tá cinza, tá cinza, tá cinza, tá cinza, tá cinza, tá cinza. Voltou a música, tá cinza. Ele cismou comigo aqui, olha que eu tô batendo. Cuida que tá cinza, cuida que tá cinza. Lã, pra uma lã aqui, então. Ó, verde, verde, verde. Verde, verde, verde. É hora de destruir, é hora de destruir, é hora de destruir. Vai, 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 travou. Vai, travou, 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 não tô conseguindo nem atirar. Ah, que boas bugado, velho, do céu, atira. Vai, taca, taca, taca. Ele foi parar lá, atira desse gordo horroroso. Cara, tu é feio, mano. Onde ele foi? Onde você tá indo, mano? Volta aqui, tio. O que você tá fazendo aí, truta? Vem, isso, isso. Meu santo, me jogou longe. Mamão, ele tá só picando aqui no ar, velho. Para, 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 para. Eu tô aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo comigo. Não, nós dois aqui embaixo. Mano, a treta é louca. A treta é louca. Nossa, ele tá com... Pode, pode. Leader. Agora verde, verde, verde. Morre, morre, morre. Agora você morreu. Morreu? Não, dá pra ver o que liga. Opa, ali, achei ele, achei ele, achei ele. Morreu, morreu, morreu. Morreu, peguei, peguei. Peguei uma calça, candy leggings. Peguei a estátua dele, peguei 64 cotton candy e 64 cotton candy. Tipo, um azul, um rosa. Uou. Cara, que da hora. Cotton candy leggings. Bota, 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 bota o negócio. Bota, bota. Não, eu vou perder o meu negocinho lá, mamão. Ah, não, virale. Tudo bem. Bom. Que bonitinha. Ai, que bonitinha. Olha, deixa eu só tirar aqui. Ah, velho. Cara, que bonitinha. Que da hora. Ai, meu Deus, está todo mundo atrás de mim. O que essa coça faz, mamão? Se ficar o set inteiro, ela te dá, parece que é a regeneração de vida. Pô, louco, velho. É da hora a gente tentar matar ele mais algumas vezes, hein. Não foi tão difícil. A galera deixa a gente fazer esse esquema? Eu acho que... A gente faz, né, gente? É, só a gente ficar aqui coletando doce. Não é tão difícil. Ah, mas ele não faz, né, mamão? Ele não faz o quê, mamão? Ele não faz o item. Ah, é verdade. Ele não faz o item, né? Ele dá muitos buffs depois que você fica abaixo de 20 de HP. Ele dá Night Vision, Strength, um monte de coisa. Que louco, velho. Dá um monte de buffs. Muito da hora. Pena que o boss é bugado, hein. Mano, nunca vi um boss tão bugado. Gente, a gente acabou de derrotar o boss mais bugado, provavelmente, da história do Minecraft. Mas nem o bug. Mas nem o bug. Acaba com o poder mamar, tá bom. Não, nem o bug. É bugado pra lutar contra ele. Tem que baixar a snapshot. É bugado pra fazer o item de lutar contra ele. E é bugado a luta contra ele. Eles bugam o bicho pra morrer, mas não desbugam o item de fazer, né? Os caras são... Mano, é bug atrás de bug. Mas isso não importa para o... Para o poder marmota. Não, com certeza. Galera, hashtag, poder marmota, vence tudo. É a hashtag do dia. Vence bug, vence boss difícil, vence tudo com gosto e com estilo, sem morrer, enfrentando lag, enfrentando as maluquices do jogo. Pra quem tá jogando esse mod de perca aqui, galera, e acompanha lá o Wiki, sempre todo o boss fala, né? Provavelmente esse é o boss mais difícil do jogo. Exatamente. Mas, mamãe, até hoje algum... Consigo nos deter? Não, nenhum, nenhum. Nenhum bugado. Candyland, você recebeu o selo de pá! Marmota na sua cara. Eu derrotei o seu deus? Exatamente, pare de me bater. Eu te venci. Eu mando isso aqui, se eu quiser eu quebro tudo aqui, porque eu mando aqui agora. Mas, galera, é isso pro episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele like, uma armota maravilhosa aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Falows. E fui. Tchau, galera. Galera, um grande beijo e até o próximo vídeo. Não esquece do seu like, mamota. Seguei a gente nas redes sociais que ficam sempre na descrição do vídeo. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Hashtag Poder Marmota vence tudo. Eu explodi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.